Música Prefeito de Osasco pede reavaliação da segurança ao governo do estado. Candidatos já podem fazer propaganda eleitoral. Cidade ganha nova unidade de saúde na Vila dos Remédios. É agora no Câmara Notícias. Música O prefeito de Osasco, Jorge Lapas, encaminhou o ofício ao governo do estado pedindo reavaliação do planejamento de segurança para a cidade. O documento endereçado ao governador Geraldo Alckmin e ao secretário estadual de segurança pública, Fernando Grela Vieira, expressa a preocupação da administração municipal com os investimentos do estado na segurança pública do município. No texto, o executivo municipal sugere a avaliação da possibilidade de aumentar o efetivo das polícias civil e militar na cidade. A medida foi adotada depois que a matéria no jornal Folha de São Paulo, no domingo, dia 6 de julho, publicou os índices de criminalidade no estado e mostrou que Osasco registrou o maior aumento de casos de roubos, de janeiro a maio de 2014, entre os municípios com mais de 100 mil habitantes. Candidatos já podem fazer propaganda eleitoral desde domingo, dia 6. No domingo, dia 6, teve início o período em que está permitida a propaganda eleitoral para os candidatos das eleições de outubro de 2014. Neste ano, os brasileiros vão votar para deputados federal e estadual, senador, governador e presidente da república. No rádio e na TV, o horário eleitoral gratuito só começa em 19 de agosto. O período eleitoral não deve afetar os trabalhos da Câmara de Osasco, embora vários vereadores estejam pleitando cadeiras na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa. Eles não precisam se licenciar para concorrer. Os parlamentares devem comparecer normalmente às sessões e dar continuidade aos trabalhos legislativos. Osasco ganha nova unidade de saúde na Vila dos Remédios. A nova unidade, denominada UBS Padre Guerrino Ritioti, fica na rua Santo Baldo, na Vila dos Remédios. O novo equipamento público é fruto de uma parceria entre a Prefeitura da cidade e o governo federal, por meio do Ministério da Saúde. A UBS foi construída em uma área útil de 442 metros quadrados e será equipada com estrutura médica moderna, adequada para o atendimento clínico, odontológico, ginecológico, além de outros serviços essenciais. Foi adiado até o dia 15 de julho o prazo de inscrições para o concurso público de Osasco. O prazo anterior venceu no dia 7, mas a administração resolveu ampliar até o dia 15 para dar uma chance a mais a quem estava com alguma dificuldade para se inscrever. No total, serão 3.215 vagas, que incluem as áreas administrativa, educação, saúde e segurança. Os salários chegam até R$ 5 mil. As inscrições podem ser realizadas pela internet no site da Fundação Getúlio Vargas, organizadora do concurso. O endereço é fgvprojetos.fgv.org No último sábado, a presidente do Fundo Social de Solidariedade e Primeira-Dama, Sandra Miciano Lapas, realizou a entrega de 430 peças de roupas e 70 cobertores à Associação Osasquense de Assistência e Bem-Estar do Menor. A ação faz parte da campanha do Agasalho 2014, que iniciou a distribuição das doações recebidas, até o momento, para diversas instituições cadastradas, beneficiando muitas pessoas em condições de vulnerabilidade social. Na ocasião, a Primeira-Dama foi recebida pelo presidente da associação, José Roberto Maciel, que aproveitou a oportunidade para apresentar as instalações da casa e mostrar o trabalho que é realizado na instituição. A sua bem completará 25 anos de fundação no dia 25 de julho e oferece serviços de assistência social, psicologia, distribuição de alimentos, atividades socioeducativas, alfabetização de adultos, entre outros serviços, e realiza atendimentos às quartas-feiras e aos sábados, das 13h às 17h e aos domingos, das 8h ao meio-dia. O evento Mãozinha na Massa com a Confeitaria Kids, na programação de férias do Super Shopping Osasco, tem chamado a atenção da garotada e dos frequentadores do local. Que criança não gosta de cozinhar e pôr a mão na massa? Pensando nisso, o Super Shopping Osasco preparou uma programação especial para animar as crianças durante as férias de julho. Bom, eu estou aqui com o Gabriel Lima, que é analista de marketing aqui do Super Shopping, para falar um pouquinho dessa programação. Como que está funcionando, Gabriel, essa programação aqui hoje? Essa programação iniciou no Shopping no dia 1º e ela fica aqui dentro do Shopping até o dia 20. A Confeitaria Kids é um evento desenvolvido para as crianças que estão de férias aqui de Osasco e para a cidade de São Paulo como um todo. As crianças que podem brincar aqui no nosso evento são de 3 a 10 anos de idade. Elas têm a possibilidade de fabricar aqui conosco biscoitos amanteigados e cones de chocolate. E após a fabricação desses doces, elas podem levar para casa como um presente nosso. Os pequenos colocam as mãozinhas na massa e soltam a imaginação com a Confeitaria Kids. No espaço gourmet, as crianças são recebidas por um chefe de cozinha e instrutor, duas auxiliares e uma recepcionista, que logo em seguida transformam os pequenos em verdadeiros chefes mirins. E os pais que observam de longe aprovam a programação. Eu achei uma ideia maravilhosa. Primeiro que período de férias, criança tem que brincar, tem que se divertir, ainda mais lidando com alimento, culinária, coisa que eles adoram. Acho maravilhosa. Adorei a ideia. Adorei. A sua filha já tem o hábito de fazer comidas em casa? Porque criança costuma, né? Gostar de mexer com comida, com alimentos. Já gosta sim, bastante. Se incentiva? Ah, incentivo, claro. Com certeza. Eles se preparam com toucas, aventais e acessórios. Na hora de colocar a mão na massa, com a ajuda dos monitores, eles aprendem a preparar deliciosos cones de chocolates e soltam a imaginação decorando os biscoitos amanteigados, como no caso do pequeno Matheus Farias. E você está ansioso também para entrar lá e brincar? Mais do que qualquer coisa no universo. Você gosta de fazer comida, doce? Bem, eu gosto mais de fazer comida japonesa, também gosto de fazer doces, brigadeiros, chocolate. Ao final da oficina, a criançada leva para casa as guloseimas preparadas por elas. Cada sessão dura cerca de 30 minutos com até 15 crianças por turma. A atividade é gratuita e acontece no primeiro piso diariamente, das 2 horas da tarde às 8 horas da noite. Eu quero convidar todo mundo que está em casa, do dia 1º até o dia 20. Nós estamos aqui com este evento no shopping, o Confeitaria Kids. Todas as crianças de 3 a 10 anos podem brincar com a gente. Após a confecção dos doces, eles podem levar o doce para casa como um presente do shopping. Veja no próximo bloco as dicas da agenda cultural. Há 18 anos, o IBCC iniciou a campanha do câncer de mama no alvo da moda. E eu logo me juntei à causa. Mãe, você e eu, em 18 anos o IBCC cresceu bastante, mas ainda tem muito o que fazer. Visite um mastologista anualmente e faça os exames de rotina. Quanto mais cedo o câncer foi descoberto, maiores são as chances de cura. Junte-se a essa causa. Colabore através do site. Ou compre os produtos com o alvo azul. O câncer de mama no alvo da moda. Essa luta dura uma vida inteira. Você pode até não ver. Você pode até não acreditar. Mas muitas coisas que fazem parte da sua vida podem ser produzidas com trabalho análogo ao escravo. Se você conhece alguém que produz em qualquer uma dessas condições, não deixe passar. Denuncie. Suco. Suquinho. É de morango. Eu adoro suquinho de morango. Oba! Eu quero. Confira agora a agenda cultural do Câmara Notícias. O grupo de forró Trio Dona Zefa faz apresentações em Osasco. Quem gosta de forró não pode perder as apresentações gratuitas do Trio no Sesc nos dias 11 e 18, às 8h30 da noite. Surgido há mais de 10 anos em Campinas, Estório, músicas de Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Genival Lacerda e Mestre Zezinho, além de suas músicas autorais. Com uma seleção de rock influenciada pelo blues, o grupo sobe ao palco no sábado do dia 12 de julho, às 8h da noite, para o show da turnê Cachorro Grande ao vivo, no Circo Voador, que nomeou o DVD lançado em 2013. Os ingressos custam de R$ 6 a R$ 12. O Sesc fica na Avenida Esporte Clube Corinthians Paulista, número 1300, no Jardim das Flores. Mais informações pelo telefone 3184-0900. O Câmara Notícias fica por aqui. Eu sou Jamília Oliveira e nos vemos na próxima edição. Até lá! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma